Ainda falando de CPMI, dos atos antidemocráticos, a gente já começa falando de Marcos Duval. Marcos Duval hoje, enfim, depois de tantas pancadas recebidas, teve uma vitória. O presidente da comissão, que é o Arthur Maia, manteve o Marcos Duval na comissão, apesar da esquerda tentar tirá-lo, argumentando que ele era suspeito. Chamou atenção uma fala do André Fernandes, que ele pegou da própria Lisiane Gama, e ele diz o seguinte. A comissão parlamentar de inquérito tem poder de investigação e não de julgamento. E por isso o Instituto da Suspeição não cabe no inquérito, na CPMI. E é genial, é genial usar as falas dos próprios petistas contra os petistas. Eu já citei isso aqui para vocês no último editorial. Mas enfim, Marcos Duval, ele partiu para cima do Dino agora. Meio que ligou tudo ou nada. Matéria do R7 da Record. Na CPMI, Marcos Duval ataca Dino e lê mensagens que teria enviado a Moraes. O senador é um dos membros da comissão que investiga os atos de vandalismo na sede dos três poderes, em 8 de janeiro. O que a gente pode extrair aqui dessa manifestação do Marcos Duval? Primeiro ponto. Marcos Duval meio que fez um desabafo, dizendo que o Flávio Dino, ele utiliza a Polícia Federal para perseguir seus opositores. E a Polícia Federal só o atingiu, só chegou até o Marcos Duval através da manifestação do Flávio Dino, porque o Marcos Duval tinha feito uma postagem de um vídeo onde ele argumentava que o Flávio Dino utilizava esse mesmo sistema lá no Maranhão. Ou seja, ele sempre utilizou a polícia de forma política, ou seja, para perseguir opositores. Ou seja, usando o Estado a lá comunismo mesmo. É assim que eles fazem. Usam o Estado a seu bel prazer. E essas foram as acusações que foram feitas por Marcos Duval. Ele também falou aqui, em relação ao Alexandre de Moraes, que é arbitrária a ação determinada pelo ministro Alexandre de Moraes e que realmente ele se encontraria com o Alexandre de Moraes. E isso está tudo registrado nas conversas que ele tem do celular dele com o Alexandre de Moraes. Vamos aguardar para ver quais serão as cenas do próximo capítulo aqui na CPMI. Mas o ponto principal aqui é que o Marcos Duval falou o seguinte. Se vocês acham que me venceram, vocês estão muito enganados. O que eles queriam é um suposto pendrive laranja. Esse pendrive laranja tem filmagens, tem imagens, tem documentos, tem fotos que demonstram toda a responsabilidade do governo. Fecha aspas. Foi o que disse o Marcos Duval. Enfim, esse documento não estava em nenhum dos lugares onde a busca e apreensão foi feita. Segundo o Marcos Duval, está muito bem guardado. E aí tem-se aquele levantamento de teorias das conspirações, teoria da conspiração ou algo nesse sentido. Estaria esse documento na mão da SWAT? Porque eles ironizaram que Marcos Duval não tem nada a ver com a SWAT. Engraçado, porque o que a gente sabe não é bem assim. Tanto é que quando o ministro Flavio Tino ironizou o Marcos Duval em relação à SWAT, o diretor da SWAT americana fez um vídeo e uma nota em favor do Marcos Duval. Ou seja, narrativa. Narrativa. Então, tudo isso pode acontecer. Onde está esse pendrive? Com quem está? SWAT? Será? Estaria na mão dos americanos? Estaria na mão de algum opositor forte aqui do Brasil? Onde está? Tudo isso a gente precisa saber. Está na ONU? Está na comissão de AIA? Não sei. Então, ainda há uma preocupação sobre o que Marcos Duval pode ter nas mãos e é por isso que talvez até investidas maiores não aconteceram, como, por exemplo, um pedido de prisão ou o afastamento do mandato ou algo nesse sentido. Falando ainda de CPMI, dos atos do dia 8 de janeiro. A participação do Silvinei Vazquez foi um show à parte. O Nicolas Ferreira fez a sua parte de ironia aqui em relação a Elisiane Gama. Essa matéria é do jornal Estado de Minas. Nicolas Ferreira sobre a relatora da CPMI do dia 8 de janeiro. Passando vergonha. Senador Elisiane Gama estava interrogando o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez. E acabou tendo ali alguns momentos, digamos assim, constrangedores em relação às respostas. Ele que, na condição de testemunha, passou a ser tratado como interrogado, ou vamos dizer assim, até um réu por parte da Elisiane Gama. E o jogo virou e, a partir das respostas, o Silvinei Vazquez saiu por cima e mostrou que não tinha nada a esconder e quebrou a narrativa, aquela estrutura de que houve interferência durante a eleição. Esses argumentos que vocês já sabem que são utilizados, né? Vamos lá. O deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, suplente na Comissão Parlamentar Mística de Inquieto, que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro, disse que a senadora Elisiane Gama, relatora da comissão, está passando vergonha ao interrogar o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Silvinei Vazquez. Lembrando que ele não estava lá na condição de investigado, tá? E aí, o próprio Estadão citou a perda de compostura da relatora. A relatora seria uma das que necessitava de mostrar uma postura mais cordial, uma postura mais litúrgica do cargo ali. Não, perdeu a compostura, como se estivesse numa sala de jardim de infância, discutindo com coleguinhas. Estadão diz o seguinte, deputado, cale a boca, vai gritar em outro lugar, diz a relatora, embate boca na CPMI. Nitidamente, nitidamente ela estava um tanto quanto até desconcertada com a situação, com as respostas que teriam sido dadas pelo Silvinei Vazquez. E aqui, o próprio Estadão fala que no depoimento teve um bate-boca e a Elisiane Gama perdeu a compostura e mandou o deputado calar a boca e mandou ele sair. Enfim, uma coisa deplorável e vexatória. Vamos lá. Esse portal aqui, o Space Liberdade, ele fez uma postagem que eu achei muito interessante das falas do Silvinei Vazquez. Eu não vou colocar o vídeo completo para não ficar extenso, mas eu vou resumir e explicar para vocês o que aconteceu. Parte 4 do depoimento de Silvinei Vazquez destaca que a maioria dos policiais são de esquerda. Frisa que é crime impossível falar com 13 mil policiais no Brasil explicando a forma criminosa que deveriam atuar, sem e-mail ou recado pelo WhatsApp sequer. Conta que um colega entrou em grupos no WhatsApp espalhando informações fantasiosas disseminadas pela imprensa. Diz que talvez se fosse um parlamento de esquerda, um parlamentar de esquerda acreditaria nessas mentiras. Porém, os policiais não são covardes e não fariam isso. Chamou os parlamentares de esquerda de covardes nessa fala dele. Desabafa que há muitos dias queria falar o que está engasgado e que apesar da quantidade de e-mails informando a verdade à imprensa, esta nunca divulgou nada, que a intenção dela era humilhar as pessoas e desmoralizar a instituição. Destaca que todas as informações que traz hoje são comprovadas com o documento que vai apresentar. Enfim, vamos entender isso aqui. Nós estávamos ali numa CPMI para discutir os atos do dia 8 de janeiro. E aí foi convocado o Silvinei Vazquez que foi um verdadeiro presente para ele. Porque ele queria trazer a versão e a realidade dos fatos coisa que a imprensa esconde. E a atuação da imprensa? Ah, meu caro ouvinte, você sabe muito bem que é complicada, né? Tem um lado, é tendenciosa, esconde aquilo. E eu vou até falar disso aqui numa postagem aí de alguém andando de moto aí, daqui a pouquinho, tá? Mas a grande questão é essa. Quando o Silvinei fala, o Silvinei Vazquez fala que grande parte da PRF, Polícia Rodoviária Federal, é de esquerda, tem fundamento, tem base. Se você pegar o livro do Garchagen, para de acreditar no governo, você vai entender que dentre as regras que a galera de esquerda, desse Estado paternalista que eles usam, é criar mecanismos para inflar a máquina pública com pessoas ideologicamente alinhadas a eles. Ah, mesmo para o concurso público? Mesmo para o concurso público. As questões, as matérias que são selecionadas e cobradas, os pontos de vista garantistas, então, tudo isso é utilizado para inflar a máquina pública com um funcionalismo público de esquerda. hoje, se você pegar a máquina do funcionalismo público, é lógico que esses dados não são fidedignos, mas, assim, a impressão que dá hoje é que 90% do funcionalismo público tem um pé na esquerda, tem um pé na esquerda. São pessoas que defendem o Estado inflado, buscam por direitos e não preocupam-se com deveres, isso acontece, mas isso não quer dizer que a instituição não seja uma instituição séria. E aqui, ele utilizou esse argumento para falar o seguinte, peraí, se eu tivesse um plano onde eu utilizei 13 mil policiais para barrar as eleições, será que não teria pelo menos uma denúncia por parte de nenhum policial? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como que eu mandaria de forma oficial, ou mesmo não oficial, como que eu mandaria ordem para 13 mil policiais para que interferissem nas eleições sem um e-mail que eles tivessem juntado e comprovado? Porque se existe, se existisse um e-mail, uma mensagem de WhatsApp falando, ó, interfira nas eleições, ah, façam atuações assim, é óbvio, é lógico que isso a imprensa já tinha descobrido. Então, assim, ele destruiu, ele detonou mesmo, mostrou a qualificação dele e eu vou falar. Acabei de ficar fã de mais um cara e o cara é bom mesmo e mostrou a qualificação que ele tem. Então, assim, foi impecável a atuação dele e agora a esquerda já entra com medo do que vai acontecer nas próximas oitivas e a gente vai trazer para você aqui tudo que vai acontecer nas próximas CPMI. O negócio está ficando bom, estou começando a gostar. O jogo virou. Para quem fez um vídeo desanimado, chateado, na segunda, até hoje, o manhã, o meu primeiro editorial que não ia ter investigação, não ia ter nada, o jogo virou, o Gonçalves Dias foi convocado, o Saulo, que é o Dabinho, foi convocado, falta o Dino, falta o Capelli, ou seja, o Dino é o ministro da justiça e o Capelli foi o interventor de Brasília que atuou em Brasília. E falta a gente descobrir algumas coisas, falta muita coisa para a gente descobrir. Por exemplo, o que o Lula foi fazer em Araraquara se não estava na agenda oficial? Precisa saber. E a minuta? E o IP da máquina, da minuta, essa minuta foi feita antes dos ataques ou não? Por que o Gonçalves Dias escondeu 11 comunicados de que os ataques iriam acontecer? Por que ele juntou isso? Por que o Gonçalves Dias pediu à BIM que mandasse um relatório adulterado? Tudo isso a gente precisa saber. É papel do cidadão saber disso. Então, parabéns aí à atuação hoje dos parlamentares que hoje deram aí um fruto de esperança para o cidadão brasileiro. Eu gostei de ver. Bora mudar de assunto agora? Continuar com o nosso editorial agora? Olha só, matéria do Conexão Política. Brasil, nós, teremos voos diretos para Havana, capital de Cuba, e Caracas. Essas rotas fazem parte de um pedido, pedido, tá, pessoal, caráter pessoal do presidente Lula. E aí, a gente já vai entrar falando de direito, né? Não dá para fazer um caráter pessoal, não, gente. Isso aí, qual o benefício público de criar uma rota, estabelecer uma rota que vai para Cuba e Venezuela? Vamos lá. Primeira coisa, eu acho que eu até toparia tirar dos nossos impostos e fazer o seguinte, olha, se você se declara comunista, socialista, esquerdista, daquele fiel, eu acho que o governo tinha que te dar a passagem de grátis, bancada pelos nossos impostos, tá? Eu sou contra o Estado gastar dinheiro de toda forma. Eu sou contra o Estado porque eu acho o Estado ineficiente, o Estado gerir o dinheiro, viu, tá? O dinheiro público. Não vem falar que eu sou anarquista, não. Mas eu sou contra o Estado gerir o dinheiro público, grande parte, com os impostos, porque ele é ineficiente e ele é desocupado. Mas nesse caso, se fosse para dar passagem de ida, sem volta, até eu topava pagar, tá? Mas enfim, agora é sério. O certo aqui é o quê? O pessoal que quer o comunismo, o socialismo, lá em Venezuela, em Cuba, tem. Esse pessoal podia ir mesmo, aproveita que tem voo direto, vai, passa uma boa temporada lá, fica para lá e depois você diz se a vida lá é melhor do que a vida no capitalismo ou não. O resultado, a gente já sabe, já sabe muito bem como é. Falei para vocês que eu ia comentar aqui sobre a questão do... da atuação da imprensa. Bora lá, vamos. hoje, dia 20 do 6 de 2023. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, qual o currículo dela? Ser irmão, irmã da... da... da Marielle Franco. Foi vista dando um rolê de moto no Complexo da Maré nessa segunda-feira. A visita fazia parte de um plano de escuta com organizações, coletivos e lideranças para diálogos sobre melhorias no acesso a políticas públicas. Olha só que coisa bonita, tá? Que a imprensa traz, Jornal Metrópolis, hein? Olha só, a ministra da Igualdade Racial passeando na Maré, lá, passeando, dando uma voltinha de moto, mas ninguém chamou atenção para um pequeno detalhe dessa foto. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui a foto para vocês aqui, ó. Tá aqui, um pedacinho dela aqui, de moto. Nada não chamou atenção nessa moto, nessa imagem aqui? Não? Pois é. Agora vamos pegar uma outra matéria do Metrópolis para vocês, de maio de 2021. Ao inaugurar uma ponte sobre o Rio Madeira, o presidente Jair Bolsonaro acelerou com uma moto sem usar capacete. Além de perigosa atitude, é considerada infração gravíssima com pena de multa e suspensão do direito de dirigir. Opa! Opa! Então quer dizer que para um vamos relembrar aqui o quanto isso é perigoso, o quanto isso é gravíssimo e para o outro tem um rolê bonitinho que tem vista de fazer um plano de escuta com organizações coletivas. Vocês têm noção do quanto que a mídia lobotomizou milhares de pessoas? Eu tinha pessoas que eu tinha uma certa admiração. Pessoas que inclusive participaram quando eu atuava com a luta pelos aposentados, pessoas com deficiência, tinham pessoas que tinham uma coerência ímpar e que eu tinha um respeito ímpar. E elas foram tão lobotomizadas pela imprensa marrom que hoje elas têm a cara de pau, a pachorra de brigar, falar que Deltan, Dallagnol e Moro são mau caráteres corruptos e vagabundos e se silenciar com dinheiro na cueca, petrolão, mensalão e muito mais outras coisas. Isso é culpa da mídia. A mídia quer que o povo passe a mão na cabeça de corruptos. A mídia quer que o status quo se mantenha porque ela rende, lucra com isso. Se ela conseguir estar do lado do sistema, o sistema vai pôr dinheiro para continuar te lobotomizando e te deixando idiota. E aí esse dinheiro vai correr solto. É o dinheiro do seu imposto que você paga para te idiotizar. Aí você vai falar não, mas doutor, peraí, eu sou pobre, eu não pago imposto. Lei do engano, meu pequeno camarada, você recebe seus R$1.320 por mês. Você vai lá no supermercado para comprar um pacote de arroz que está aí seus R$20 e poucos. Desses R$20 e poucos, 40% é imposto. É você que paga. Você tem que entender uma coisa. Enfie uma coisa na sua cabeça. Nenhuma empresa em lugar nenhum do mundo paga impostos. Ninguém. Eles repassam impostos. Se eu tenho um microfone que custa R$100 e ele tem 40% de imposto, 40% a mais, eu vou jogar no preço. Eu não vou diminuir meu lucro. Então, de um jeito ou de outro, quem paga os impostos é você, cidadão pobre brasileiro. E aí, eu pego um Twitter como esse aqui para te mostrar alguns pontos. Ranking dos políticos. É pela falta de compromisso do governo em resolver o saneamento básico que o marco do saneamento é fundamental. O PDL 98 de 2023 remove trechos do decreto de Lula que desfigurou o marco do saneamento. Para vocês terem uma noção, tá? Brasil gasta mais em propaganda política para colocar a gente que vai te roubar lá do que com saneamento básico. esse é o Brasil que tem gente que acha que o Estado ajuda as pessoas. Nos últimos sete anos o governo federal investiu seis bilhões em projetos de saneamento básico. O mesmo valor gasto só em 2002 com fundão eleitoral. Então, você tem noção, você presta atenção que o que eu gasto em sete anos com saneamento eu gasto em um único ano com fundão eleitoral. Aí, nós vamos falar de emendas, aí nós vamos falar do dinheirinho por debaixo da cueca, aí enfim, nós vamos falar de tudo aquilo que acho que você já está doutor em ciências corruptivas para saber, afinal, aqui é o Brasil, poxa, aqui é o Brasil. Então, assim, quando eu falo sobre essa justificativa de que o imposto está te roubando porque ele não volta para você é porque realmente é assim. Então, quando eu vejo gente defendendo igual o Lula, está lá viajando, está agora visitando o Papa, o dinheiro é seu, o dinheiro é meu, cada viaginha aí, três milhões que vai embora, é dinheiro do meu e do seu imposto. Então, se a gente não começar a fazer uma conscientização, se você ainda continuar acreditando, ah, Lula é o pai dos pobres, fulano é o pai dos pobres, você não vai entender nada, porque não tem nada que eles vão dar para um ou outro pobre que ele não roubou quatro ou cinco vezes mais do que aquele pobre recebeu que o Estado roubou, que o Estado recebeu. É assim que funciona a regra do jogo, meu povo. Então, vamos abrir o olho e vamos parar de achar que Estado é pai ou mãe de alguém, está certo? E por fim, deu 20 minutos de vídeo, já estamos lascados mesmo, já passou do tempo aqui, olha só, o Múcio, que é o ministro da defesa, ele deu declarações aqui no mínimo polêmicas. O sonho do pobre do Nordeste é ser pobre do Sul, de ministro, desministro da defesa. E ele que é natural de Pernambuco, então ele é nordestino e falou isso. Vamos lá, vamos entender o porquê que ele falou isso, o que é lógico, toda palavra que é feita tem que ter uma dosagem, uma preocupação em não ofender a etnia, não ofender a localização de cada um, mas vamos lá, por que que ele falou isso? Porque havia até um tempo atrás, houve até um tempo atrás, um êxodo muito grande, pessoas que saiam do Nordeste, vinham para o Sul, Sudeste, para buscar condições melhores, e há uma evolução tecnológica e de estrutura ainda um tanto quanto maior? Há, há. Então, essa narrativa dele não foi pejorativa, mas, mas, entretanto, todavia, contudo, imagina se isso fosse dito por alguém da direita, imagina se essa argumentação, ah, o pobre de, tudo que o pobre do Nordeste queria era ser pobre do Sul, imagina essa situação, então assim, a narrativa se torna tosca, o Nordeste é lindo, maravilhoso, lugar impecável, mas assim, você tem que olhar o contexto ou argumentar aqui o porquê que ele disse, dá o tempo dele fazer a argumentação dele, mas enfim, o que eu levanto para vocês aqui é como seria se esse argumento e essa narrativa fosse o contrário, tá certo? Espero que você tenha gostado da nossa editorial, é sempre um prazer estar aqui com você, e a gente volta amanhã de manhã com mais conteúdo para vocês, tá? E tem muita coisa preparada, pode ter certeza que eu já comecei a ler umas matérias que não cabem aqui nesse editorial ainda para não ficar longo para você. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo.